Vai ao vivo agora com o repórter Vinícius Nicoletti. Olá Vinícius, ótima noite pra você meu caro. As informações aí do Mineirão, como está a situação de momento? Pois não, Jackson, muito boa noite pra você, boa noite a todos. A torcida tá deixando aqui o estádio do Mineirão. Tinha até um aviso aqui no Mineirão para evacuar o estádio. Clima muito pesado por aqui, a gente viu, vocês acompanharam aí nas imagens. Os torcedores se revoltaram com a situação do time. A bola ainda estava rolando, Dudu fez o gol. E depois que o Dudu fez o gol, estourou toda a confusão por aqui. Muitos torcedores saíram machucados, muitas cadeiras quebradas por aqui. Os torcedores entraram em confronto com a polícia, tentaram invadir o gramado. A gente viu as imagens, torcedores tentando invadir o gramado. Por enquanto, agora a situação tá controlada. A gente vê apenas alguns torcedores por aqui, ó. A polícia retirando, tá retirando um pouquinho mais à frente ali. Tá retirando alguns torcedores. Mas, do lado de fora, na esplanada do Mineirão, a confusão continua. Muita briga, muito tumulto do lado de fora. A gente vai tentar mostrar também esse tumulto. Daqui a pouco, tentar um novo posicionamento por aqui. Mas, dentro do Mineirão agora, situação controlada. Fora, continua a confusão. Muitas cadeiras quebradas. É realmente um momento tenso por aqui, como era esperado, né? O torcedor teve a esperança no finalzinho do primeiro tempo, quando o Botafogo fez o gol. Veio a notícia aqui no Mineirão. O torcedor se encheu de motivação. Passou a empurrar o time. Mas, assim que veio o segundo tempo, o Palmeiras fez o primeiro gol. Veio a notícia do empate do Botafogo no Rio de Janeiro. E, depois, o Palmeiras controlou o jogo. Acabou fazendo o segundo gol. O jogo acabou antes do apito final, antes dos 45 minutos. Por volta dos 38, o árbitro paralisou a partida por conta dessa confusão. E decretou o final da partida. Então, Cruzeiro está oficialmente rebaixado para a segunda divisão. A gente vai se posicionar, Jackson, então, numa outra posição no estádio. Para tentar mostrar um pouquinho como está a situação do lado de fora do Mineirão. E, daqui a pouco, a gente volta também com as entrevistas coletivas, principalmente do técnico Adilson Batista. O que ele vai falar dessa situação, desse rebaixamento. Três derrotas consecutivas do Cruzeiro com o Adilson Batista. Cinco derrotas nessa fase final do campeonato. Então, daqui a pouco, a gente volta daqui do Mineirão. Coleto, se me permite só uma pergunta antes de você se movimentar aí no Mineirão. Os jogadores que estavam suspensos e também contundidos, Egídio, Edilson, Ariel Cabral, esses jogadores estiveram aí no Mineirão hoje? Não, não, não estiveram por aqui, não. Eles não vieram com a delegação, jogadores suspensos e machucados. Inclusive, o Dedé, Rodriguinho também, outro jogador que está machucado. Eles não vieram com a delegação e não apareceram aqui nos camarotes. A diretoria estava nos camarotes, até uma informação, muita gente tentando invadir os camarotes da diretoria. Então, a polícia também teve que conter os seguranças aqui do Mineirão, que também teve a segurança, o esquema de segurança foi reforçado para esse jogo. Então, os seguranças tiveram que conter esses torcedores que tentaram invadir o camarote onde estavam os dirigentes do Cruzeiro, o Zezé Perrella, que é o gestor de futebol, e o presidente do clube, o Wagner Pires de Sá. Mas os jogadores suspensos e machucados não vieram no Mineirão. Jackson.